Você já andou de barco? Aqui no estado do Pará, ao norte do Brasil, é muito comum viagens de barco. Apesar de ter viajado bastante pelos rios de minha região, confesso que não é minha viagem favorita. Isso porque diversas vezes enfrentei terríveis tempestades dentro de barcos pequenos, os quais eram lançados de um lado para o outro, dando a impressão de que, em algum momento, afundariam. Certa vez, em uma viagem para a ilha do Marajó, o céu se escureceu e as ondas se tornaram muito grandes. Dentro do barco, eu procurava algo para me segurar. Com muito medo, eu me dirigi até o capitão e perguntei se conseguiríamos sair daquela situação. Ele então me disse, Você não imagina por quantas tempestades desta eu já passei. Fique tranquilo, eu ainda estou no comando. Como é bom saber que no caos existe alguém dirigindo tudo. Esta é a imagem que a Bíblia descreve de Deus no comando da história humana. Às vezes, achamos que o barco vai naufragar no meio de tantas tempestades de incertezas. Porém, existe um ser observando tudo. Veja o caso descrito no capítulo 10 de Segundo Reis. O contexto é muito turbulento. Várias mortes e assassinatos por parte de Jeú contra os inimigos de Israel. Primeiro, ele extermina a descendência de Acabe, em seguida Jonadab e por fim os adoradores de Baal. Porém, o fim do capítulo narra Azael, rei de Damasco, o qual organizou o seu exército e arrebatou de Israel toda a região de Gileade. Porém, invadiu o próprio território israelita e, inclusive, atacou Jerusalém. Porém, perceba um detalhe importante que a Bíblia descreve sobre os bastidores de todo este conflito. No verso 32, lemos. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Azael em todas as suas fronteiras. Mesmo no meio do caos, Deus ainda estava no controle. Nada iria além do que Ele havia permitido que fosse. A Bíblia não explica as razões para os fatos, mas ela garante que eles não eram aleatórios. Sabe, guarde essa mensagem em seu coração. Às vezes, a vida parece um barco lançado de um lado para o outro nas tempestades das incertezas e dos sofrimentos. Nessas ocasiões, entregue o leme de sua vida a Deus. Ele é especialista em atravessar tempestades sem deixar o barco naufragar. Ele fez isso no passado e pode fazer o mesmo no presente. O que é que ele fez isso no passado?